Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a internet, os computadores, os celulares estão fazendo com que nós nos... Fala, meu amor. Você quer falar aqui? Já caiu o preço da picanha? Para o presidente do Paraguai entender, eu, durante a minha campanha, eu dizia que o povo brasileiro ia voltar a comer carne e que o povo brasileiro ia voltar a comer picanha. Mas, olha, cadê esse garoto? Ele pode ficar certo que quando o pai dele comprar a primeira picanha, ele vai ter que me ligar e falar, ô, Lula, estou comendo a primeira picanha, porque vai baixar o preço da carne nesse país. Precisa baixar. E vamos dar um tempo aí, porque também as coisas não podem acontecer do dia para a noite. Uau.